A vereadora Adriana Dentro de instantes conheceremos o grande campeão do sétimo GP Jockey Club Aras Negovel Isis Lake HBR, Rilau, Onyx Fai Riso CR Soberano Dash MV, Altan Senei do JQM São os cinco competidores que disputarão a grande final Filipe Grand Lake na Morifly, por sexto vai Propriedade Aras Negovel, Elivelto, Rosalville e Aras Weissheimer Criação do Aras Brasil, preenada pelo Viva Nildo Pilotada pelo V.S. Santos, representa a Bahia O número dois é Rilau, uma fêmea castanha, morre de 52 quilos Filha de Corona For Me, Laíte Reis Fischeris, com Fischeris Dash Aras M, Aras Pai Verino, Fazenda Bela Vista Criação da Fazenda Aras Claro, preenada pelo Mio, pilotada pelo I Silva Representa a Bahia O número quatro é Soberano Dash MV, é um macho alazão, corre de 45 quilos Tastanho, corre de 52 quilos, filho de Luziana Senei do Namiz Reis Fire Convoca pro Fire, propriedade Estúdio Velho Chico Criação do Aras Jaguaruana, preenada pelo Buda, pilotada pelo J Jesus Representa a Bahia Buda Quem será o vencedor? Isis, Leique, Rilau, Onyx Fly, Riso, Soberano Dash e Alton Seneito Vai se caminhando o start Atenção, fechando a partida para a grande final Largaram bem os animais pelo meio de raia Onyx Fly, Riso, aqui por fora, Alton Seneito Aparentemente Onyx Fly, Riso, domina a carreira Onyx Fly, Riso, pelo meio de raia Onyx Fly, Riso, aparentemente vai dominando a carreira Onyx Fly, Riso, Onyx Fly Ai, ai a vitória de Onyx Fly, Riso, em segundo Música Quase que cometi uma besteira Que venderam meu cavalo Só por causa dela O apaixonado eu não tava percebendo Que no carro já não tinha espaço pra minha cela Mas quando ela escondeu no guarda-roupa Agora tá aí o meu chapéu E vem falar do mal de vaqueirada Aí já amargou o mel Onde é pra mim fazer não ser vaqueiro Vai ter que cair do céu O campeão voltou O campeão voltou O cara é do cavalo só O todo que hoje vou dar um show O campeão voltou O campeão voltou Porque a vaqueirada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou O campeão voltou O cara é do cavalo só O que hoje vou dar um show O campeão voltou, o campeão voltou Porque a vaqueada é o meu verdadeiro amor